Oi galera, eu sou a Hannah e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour por uma casa uma casa show de bola então vamos lá para o vídeo gente, essa é a fachada da casa eu peguei essa casa do youtube mesmo, só que da internet mas essa casa tem 3 quartos, se eu não me engano eu vou mostrar a casa, vocês vão vendo como é que é a casa essa casa está em construção, por quê? porque eu fiz ela assim e é isso que dá na ponta real da casa, aqui é para ser fechado eu estou começando a falar de um jeito mais estranho, mas tudo bem e agora isso ficaria um pouquinho maior mas, como é que eu posso dizer para vocês calma aí gente tá tudo bem, é que está passando Jurassic World de Mundo dos Dinossauros, sei lá, mas a TV bugou sei lá tá, continuando o vídeo essa aqui é para ser a sala de TV barra sala de estar a escada a sala de jantar e a cozinha lavanderia aqui do lado é, por isso ali eu podia ter colocado uma escada invertida de tijolo mas não coloquei, isso aqui é para ser as portas de vidro que eu vou colocar que na verdade vai ser só uma enfim, subindo essa parte aqui, ó gente, ó aqui vai ser o depósito praticamente sabe o que é depósito, né? se você não sabe, eu vou explicar depósito é o que você guarda as coisas do seu carro tá, você poderia, por menos, deixar a garagem fechada e pronto pronto, ponto final alright mas não, eu quis fazer essa eita, quebrei aqui vocês podem colocar as coisas que você não usa para o carro tipo, ferramentos e tal vocês podem, sei lá é esse tipo de coisa que eu sei que é para ser vamos dizer assim o depósito da garagem gente, se vocês devem estar se perguntando cadê os vídeos de High School Simulador 2018 gente, eu estou pensando em fazer amanhã esse vídeo ou depois de amanhã, não sei direito eu posto o vídeo quando eu quiser ok subindo esse escado, vai ter essa bela janela aqui eu sei que na planta real não tem essa janela mas eu fiz o jeito mesmo eu era para construir essa casa de quartos ou tipo, de quartos ou tipo as paredes e o piso de eucalipto ou de sei lá, de carvalho mas enfim, desculpa aqui, subindo as escadas vocês vão andar de cara com essas duas portas aqui com essas três, na verdade então, eu vou começar por essa porta aqui esse aqui é um quarto normal que vai ter uma cama e sei lá o que quarto tem que é cama que é do mundo, enfim esse aqui é o quarto da frente que é do lado desse aqui esse aqui vai ter uma sacada mas por que que o outro ok, Hannah, mas por que que o quarto esse aqui não tem sacada gente, eu fiz conforme a ponta da casa que eu peguei da internet eu cliquei e foi direcionada para o YouTube esse aqui é um banheiro eu fiz qualquer tipo essas gradinhas de proteção essas gradinhas de coisa vamos dizer assim, acho que é é, é barra de ferro mas eu digo que é grade eu poderia ter colocado essas gradinhas aqui também vou colocar e aproveitar, né vamos ver que isso aqui vai ser a parte onde é que vai ser as gradinhas de proteção só mans de vidro né, dependendo de vidro aqui vai ser a suíte que eu falei para vocês vocês sabem quantos quartos tem essa casa mas se não sabe tem um, dois três quartos sendo que essa aqui é uma suíte e esse aqui é o banheiro social para a pessoa que tipo se eu quiser depois fazer um banheiro no andar de baixo mas não fazer mas enfim você vai acordar pela manhã vai entrar no banheiro tipo, vai ter vai, a porta vai estar fechada você vai abrir o banheiro ai meu Deus eu não queria ter visto isso tipo vai ter, sei lá vou dizer que essa amiga vai estar no banheiro tipo, você é você você é essa amiga vai estar sei lá você ela tipo dormiu na sua casa e ela está no banheiro e você tipo, ao invés de você entrar direto no banheiro você pegou e e bateu na porta e você vê se tinha alguém então ela falou que era a sua amiga tipo, a Babi vamos dizer assim que é o nome que eu acabei que eu inventei ai tipo, você espera tipo, vai no quarto dos os teus pais mas na verdade a porta está trancada por quê? porque os teus pais tem que ter privacidade, né essa aqui é a suíte master que eu já dei um upgrade com aqui duas camas e bloco de pinheiro esse aqui é o mesmo tamanho do banheiro do lado que é o carro do banheiro social é praticamente e essa aqui é a sacada só que eu não fiz exatamente com a planta tipo, parecida com a planta real mas eu fiz essa casa em construção já que essa parte daqui é mais pra tipo, mais mais pra cá aquela outra é mais pra é mais pra fazer acho que eu essa aqui é a casa e tá chovendo de jogo, eu sei peraí deixa eu só aumentar é, deve ficar deve pra escutar até gente se vocês querem que eu faça que eu grave vídeo de High School Simulator 2018 só pedindo nos comentários ah, gente antes de continuar o vídeo eu quero pedir pra se eu quero pedir se se você for novo no canal não se esqueça de clicar no botão vermelho e inscreva-se e curtir o vídeo porque o seu YouTube vai entender que você vai entender que você tá gostando solto do vídeo e vai te mandar mais vídeos vai te notificar mais vídeos no meu canal e deixa nos comentários se você quer mais vídeos daquele jogo que eu gravei o primeiro vídeo que teve 60 e poucas vídeos tem acho que 61 visualizações mas eu quero quero chegar até dezembro do ano que vem que vai ano que vem já é 2020 que o ano de 2020 vai começar sei lá sei lá depois de amanhã não sei direito acho que é na quarta-feira hoje é dia 29 de dezembro ou seja eu não sei quantos gente eu vou fazer bom gente dezembro tem 31 dias ou seja hoje é dia 29 e vai acabar na terça-feira o mês ou seja já vai ser ano que vem tipo na quarta-feira aí eu tava pensando em gravar vídeo desse jogo do High School Simulator 2018 se vocês pedirem claro se não pedirem mas agora chegar dezembro do ano que vem há pelo menos 100 inscritos eu sei que pode demorar porque vai chegar tudo isso mas eu tenho 3 inscritos no canal tem 41 então gente se vocês querem que eu faço vídeo de tutorial de casa de dois quartos é só vocês pedirem nos comentários beleza então é isso eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho curto mas é que eu não tive outro jeito né porque acho que eu não sei se eu vou mostrar uma constela pra vocês que eu construí é gente felizmente eu acabei apagando o mundo mas é a casa dos Simpsons só que eu me inspirei na casa dos Simpsons não eu não construí outra casa me inspirei na casa dos Simpsons e sim eu construí a casa dos Simpsons de terra vocês não estão errados pelo que eu falei eu construí a casa dos Simpsons de terra só que eu acabei apagando o mundo e não sei porquê mas eu já só vi dois, três vídeos de casa 3D a gente tem uma casa com 3 quartos essa também tem 3 quartos e eu pego da internet mas eu acho que não sei como é que eu nomeo do canal mas eu sei que tem as coisas 3D enfim era só isso então até o próximo se vocês querem gravar vídeo de High School Simulator 2018 só pedi nos comentários beleza então se você for novo no canal não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e curtir o vídeo que assim o youtube vai entender que você tá gostando do assunto do vídeo e vai te notificar mais vídeos do meu canal K3Games ou no caso Hannah James Hannah Games K3Games hello my death what enfim acho que era isso e o vídeo ficou curto demais enfim esse vídeo já tá postado pra quem tá assistindo o vídeo gente eu sei que vocês já estão cansados de ver vídeos do Minecraft mas é o único jeito eu vou gravar vídeo do Minecraft eu tipo não importa se eu tenho 3 inscritos 1 ou 2 ou 3 inscritos eu só me importo porque eu só vou ficar muito animado quero ser muito animado é que assim gente tem 61 poderia ter 61 inscritos nesse canal mas não você assiste os vídeos não se inscreve no canal e não ativa o sininho e não curte o vídeo quer dizer curto o vídeo mas sei lá eu mesmo curto meus próprios vídeos então gente se vocês gostaram do vídeo não esquece de curtir o vídeo ativar o sininho pra receber os próximos vídeos e se inscrever no canal caso for novo então beijos fiquem com Deus até o próximo pois falou